Ei, salve rapaziada, mais um vídeo novo, hoje aqui no Orlando Aí, de menor aí, vai flipar na onde? É nessa aí Hoje não, hoje não Oxê, meu irmão, que onda é essa? Naquela? Na qual? Naquela ali, naquela aqui, nessa aqui Flip My hand steady, I feel ready, but my leg's heavy I don't get it, I don't get my head, I don't get it Already still working, I'm still learning I'm still searching, finally yearning Something finally turning, something called a profit If I hear you talking shit, don't get caught in it I'll be popping off and hit your ass Dropping all your shit, yeah I promise this I got promises, you ain't stopping this Cross my shit, you'll be knocked unconscious bitch That's the consequence, I got this I will not quit, then I'm on it Honest, I'm gonna launch quick Olha! Música O que é isso? Vamos lá. 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 Vamos lá.